E aí galera, vocês estão bom? Vamos para mais um vídeo. Hoje eu queria falar sobre os roubadores do tempo. Lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Versículo 11 diz Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Nos tempos de hoje, principalmente nós jovens, a gente sempre gosta de dizer que o tempo está curto, a gente queria mais horas no nosso dia, porque é tanta coisa, é tanta correria, é tanta coisa que a gente faz, que não está dando tempo mais. Mas esse versículo nos mostra algo diferente, que Deus fez tudo certo no seu devido tempo. Então existe um problema aí. E com certeza o problema está em nós, que não temos administrado bem o nosso tempo. Deixamos muitas coisas roubadas no nosso tempo. Às vezes deixamos para estudar demais, estudamos, 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 não fazemos mais nada, às vezes trabalhamos demais, às vezes perdemos tempo mesmo com redes sociais, com tantas coisas. E isso às vezes nos rouba o nosso tempo precioso, o tempo que a gente deveria estar gastando, abençoando outras pessoas, servindo pessoas, amando. E aquele tempo também que a gente deveria estar dedicando a Deus. Às vezes a gente troca esse tempo por coisas banais, ou por coisas até importantes, mas que não estão no tempo. Às vezes a gente dedica um tempo a mais do que deveríamos. Então a gente precisa pedir a Deus sabedoria para remir o nosso tempo. E lá em Efésios 5.16 diz, usando bem cada oportunidade, por quanto os dias são maus. A gente precisa aprender a observar o nosso tempo, a remir o nosso tempo, controlar melhor. Porque sem isso a gente acaba se deixando levar pela correria do dia a dia. E hoje em dia são tantas coisas para roubar o nosso tempo, para tirar a nossa atenção, para nos encher de informações. E às vezes a gente peca nessa área do tempo. Deixamos as coisas importantes de lado para gastar a nossa vida em coisas que talvez não são tão importantes. Ou pegamos o nosso tempo, investimos tudo em coisas apenas para nós. Que a gente usa o nosso tempo também para servir a Deus, para amar o próximo. E é isso, é essa reflexão de hoje. Você pode continuar pensando nisso, que o Espírito Santo continue falando com você. Se você gostou, dê um gostei e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Muito obrigado. 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 Obrigado.